Olá, gente! Tudo bem com vocês? E o assunto desta aula é Capotasto, parte 3. E para este vídeo nós vamos utilizar o livro do nosso célebre violoncelista professor Janus Stavker. Este material estará disponível na descrição do vídeo para vocês estudarem. Nos vídeos anteriores sobre Capotasto, nós falamos do aprendizado, da construção, da forma de mão, do apoio, do polegar, do fortalecimento das mãos. No segundo vídeo, nós falamos sobre a posição básica do Capotasto. E neste vídeo, nós vamos mostrar como nós podemos conectar estas posições básicas e, assim, mapear esta região do violoncelo. Então, aqui nós temos a segunda posição básica do Capotasto. O exercício começa com a nota ré, dedo 3, na corda lá, posição de Capotasto, capotasto, onde o padrão de digitação, nesse trecho, é tom, tom, semitom. Na corda Sol, nós temos ainda o segundo dedo, posição aberta, primeiro dedo, depois, a próxima nota, um Dó sustenido, na corda 3, corda Sol, nós teremos a posição, nós teremos a forma de mão, um, dois, tom inteiro, dois e três, tom inteiro também. E, assim, nós alcançaremos a nota Dó sustenido. Então, agora, eu vou mostrar como vocês podem estudar este exercício. Encontrei a nota ré, dedo 3. Então, agora, nota Si, Lá, Fá, Mi, Ré, Corda Sol, nota Si, os dois, aberto, Lá, Dó sustenido, a posição estendida no Capotasto, E, Mi, Mi, na corda Ré, Lá, Corda Lá, polegar, E, finalmente, dedo 2, corda Lá, dedo 2, aberto. E, Mi, Mi, na corda Ré, M House, Amém. 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 Estudem lento, de forma relaxada, buscando o relaxamento, o conforto físico. Lembrem-se, as dores são sinais de alerta. Fiquem em casa e estude o velocello. Amém. 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 Amém.